Bom, acredito que o doutor Raimundo para muito dos senhores não precisa ser apresentado. Entretanto, eu tenho aqui um ligeiro currículo do doutor Raimundo. Doutor Raimundo Simão de Mello é advogado e consultor jurídico, procurador regional do trabalho aposentado, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e especialista em negociação coletiva e conflitos coletivos de trabalho da OIT, professor de Direito e de Processo do Trabalho, membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, autor de obras, entre outras, Processo Coletivo do Trabalho e a Greve no Direito Brasileiro. Tem a palavra, doutor Raimundo. É com grande satisfação que cumprimento, em primeiro lugar, doutora Rilma, os senhores desembargadores, juízes, servidores, advogados e todos os presentes aqui, sindicalistas, neste evento. Em segundo, doutora Rilma, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade e dizer que me sinto gratificado de estar aqui, de ter a oportunidade de conversar com os senhores sobre esse tão importante tema. É gratificante para mim que, na segunda região e no tribunal regional da segunda região, tive importante parte da minha formação profissional, social e política, em épocas difíceis, nos chamados anos de chumbo, e que tanto a gente frequentava aqui este tribunal, na busca de solução de conflitos coletivos de trabalho. Então, é por isso a minha grande satisfação. Depois, fui para o Ministério Público, na décima quinta, fiquei 20 anos, e aqui estou voltando. E alguém já pode querer a receita. A gente passa depois. É porque eu comecei muito cedo. É a primeira receita. Bem, meus amigos, falar do tema que foi nos proposto, que é exatamente o seguinte. A cultura do conflito no poder judiciário, mediação trabalhista e dissídios coletivos, perspectivas, mudanças. Então, o que eu quero fazer aqui é uma conversa sobre dissídio coletivo, mediação, conciliação, buscando o quê? A solução para os conflitos trabalhistas entre capital e trabalho. Os conflitos sociais são inerentes ao ser humano, como nós sabemos. Os conflitos trabalhistas, por sua vez, estão presentes. Porque, de um lado, nós temos o capital do outro trabalho. Não são, não devem ser considerados inimigos, mas cada um tem os seus objetivos. o capital tem o seu principal objetivo, que é a obtenção de lucro e, às vezes, de forma desenfreada. O lado profissional dos trabalhadores tem como principal objetivo a busca de melhores condições de trabalho. E aí, a conflitualidade é presente, é diária. existem formas de solução para os conflitos coletivos de trabalho, conhecidos mundialmente como a autocomposição, que é a mais importante, a negociação coletiva, em que as partes diretamente buscam uma solução dos conflitos. Nós temos a heterocomposição que é a chamada solução por meio da arbitragem, entrega-se na mão de um particular a solução do conflito e a solução por meio do poder judiciário, que, no caso do Brasil, se dá nos dissídios coletivos. Nós temos a chamada forma de autodefesa que agrega o local. mas nem sempre aqui no Brasil o local é proibido que seria a greve patronal. A greve dos trabalhadores é permitida hoje como um direito social, fundamental, democrático. Mas nem sempre a greve é capaz de resolver um problema. Até que se questiona se a greve é mesmo meio de solução de conflito. Porque a greve, na verdade, é um instrumento para pressionar o lado econômico a conceder alguma reivindicação. Mas, de qualquer forma, são essas as formas tradicionais de solução de conflitos. E que hoje nós temos o acréscimo nos últimos anos de um importante instrumento que é o termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público. Sei que ainda poucos conhecem essa prática, mas eu que vivi 20 anos e comecei nos primeiros casos, tenho consciência de que grande parte dos conflitos de trabalho hoje são resolvidos por meio dos chamados termos de ajustamento de conduta e, às vezes, por uma ação coletiva, as chamadas ações coletivas. Mas o nosso caso específico aqui da conflitualidade entre capital e trabalho não na busca sempre da aplicação da lei, mas na criação de direito, na criação de melhores condições de trabalho, como bem demonstrou aqui o senhor Cícero Mendonça, nós temos, na verdade, o dissídio coletivo, que é uma tradição do direito brasileiro. É criticado e aqui nós não vamos entrar nessa celema se é bom, se é ruim, se deve ser extinto ou não. mas, e parece que cabe apenas pontuar e lembrar para localizar o nosso debate, a origem do dissídio coletivo brasileiro que está no poder normativo da Justiça do Trabalho, que, induvidosamente, foi copiado o ipsis literis do modelo italiano lá de Mussolini. O Brasil copiou, o governo Vargas copiou e, na verdade, começou com as chamadas comissões de conciliação, quando a Justiça do Trabalho nem era ainda pertencente ao Poder Judiciário, era um órgão administrativo. Mas o Estado criou as chamadas comissões de conciliação, comissões mistas, que eram compostas por representantes trabalhadores dos empregadores e que depois deu origem à representação classista. Mas depois as Constituições brasileiras passaram a tratar dessa forma de solução. A Constituição de 1937, a Constituição de 1939, e depois todas elas até a Constituição de 1988, com alguma modificação. Marcante foi, por exemplo, a Constituição Federal de 1937, Constituição do Estado Novo, Getúlio Vargas, que pontuou dois aspectos. O primeiro, da solução dos conflitos coletivos pela Justiça do Trabalho. E, em segundo, estabeleceu que a greve era considerada como um ato antissocial, contrário aos interesses do capital e do trabalho. E, se se fizesse greve, o Estado, então, interviria para imediatamente resolver o problema. Então, é essa a origem do poder normativo da Justiça do Trabalho. E é por isso que há muitas críticas de algumas pessoas e que não vamos entrar, evidentemente, neste aspecto. Mas, apenas dizer. O dissídio coletivo, o poder normativo, é uma forma de solução de conflitos coletivos de trabalho no Brasil. Essa forma de solução de conflitos passa por muitas alterações no tempo. varia de acordo com as circunstâncias, com o momento. E eu quero lembrar aqui algumas passagens importantes sobre o dissídio coletivo, sobre o poder normativo, neste tribunal regional da segunda região. Porque, sem querer entrar na discussão se é bom ou se é ruim, mas, repito, ele é um meio de solução. E ele pode ser utilizado de uma forma ou de outra ou de várias formas, depende de quem o instrumentaliza. Ele pode ser utilizado para enrijecer os conflitos, para inflamar mais ainda os conflitos, ou para ajudar a resolvê-los, a solucioná-los. Eu conheci os dissídios coletivos, doutora Rilma, na época da ditadura militar, aqui, neste tribunal, aqui, neste salão. Em grandes e importantes movimentos, com importantes advogados, conhecidos aqui, que se tornou Almir Pazianotto Pinto, Maurício de Oliveira, Almeida, e tantos outros. Mas, nós vivíamos uma ditadura militar, e a ordem era lá de cima, eram os anos de chumbo, não havia liberdade. Como eu digo hoje, senhor Cício, hoje é muito fácil ser dirigente sindical. Comparando com aquela época, é fácil, na minha concepção. Hoje, também ser advogado de sindicato, ser juiz, aí, calma, dentro do contexto da época, porque nós vivíamos uma época antiliberdade, não tinha, não havia liberdade. O senhor fazia uma greve, o senhor seria preso, processado, condenado e poderia assumir. Bem, mas foi exatamente naquele momento grave de chumbo, os anos de chumbo, que a sociedade se organizou, que os trabalhadores se organizaram e fizeram os importantes movimentos, os metalúrgicos, exatamente, que começaram lá no ABC Paulista, e as greves vinham para cá, para julgamento. E o tribunal só julgava a greve legal e inflamava mais o conflito, porque ninguém conseguia cumprir a lei de greve, quer dizer, era tudo feito para não ter solução. O tribunal julgava a greve legal e estava então estabelecido, assegurado e autorizado o Estado para intervir e massacrar os movimentos. Era o que deveria ocorrer exatamente na greve de 80 que começou no dia primeiro de abril e no mesmo dia primeiro de abril, doutora Rilma, foi instaurado o decídio coletivo pela Fiesp. Foi instruído e foi julgado naquele mesmo dia. E todo mundo esperava que o tribunal ia julgar a greve legal. e ia realmente inflamar muito mais ainda o movimento. Decídio coletivo 64 de 80 que eu acho que está na exposição lá no prédio da Barra Funda. Eis que o Tribunal Regional do Trabalho dá outra conotação para o decídio coletivo, para o julgamento. O relator foi o doutor e saudoso Rubens Ferrari foi relator do processo e acolheu parte aqui da sustentação pelo doutor Almir Pazianotto Pinto e não declarou a ilegalidade da greve. Oh! Foi um ao ele disse o seguinte se vê se eu encontro aqui a expressão dele o presente decídio aliás é imprimado pela celeridade posto que num só dia foi ajuizado instruído julgado aí concluiu não compete à justiça do trabalho em caso declarar se ocorre greve legítima ou ilegítima legal ou ilegal apreciou as reivindicações e todo mundo ficou de boca aberta o que significou isso o que significou essa decisão do tribunal que foi por maioria claro significou o seguinte vão negociar o dissídio coletivo é importante o poder normativo é importante mas vocês precisam negociar vocês precisam resolver então eu encaminho aqui uma solução para a negociação ocorre que os trabalhadores continuaram porque se tratava de uma greve que tinha outras conotações não apenas econômicas e poucos dias depois o ministério público ajuizou um outro dissídio coletivo e aí o tribunal no novo julgamento declarou a ilegalidade da greve num julgamento também histórico que ocorreu no dia 14 de abril e eu não posso esquecer porque é o dia do meu aniversário quando o tribunal por 15 a 11 aí declara a greve ilegal o ministério do trabalho era o que precisava e no dia 17 de abril interviu nos sindicatos metalúrgicos destituiu as diretorias e a polícia prendeu dirigentes e ativistas sindicais que no final vários deles foram condenados processados e condenados com base na lei de segurança nacional mas o tribunal deu um impulso para um outro lado e era muito difícil naquela época esse tribunal regional do trabalho vindo já bem proximamente em 2008 no decídio coletivo 2.281 por unanimidade também deu uma outra conotação ao poder normativo da justiça do trabalho num caso de demissão em massa naquela época da crise o tribunal em acórdão da lavra da desembargadora Ivana Ibramante e acolhido por unanimidade pela sessão especializada declarou que demissão em massa somente poderia ocorrer mediante negociação com os sindicatos em seguida Campinas adotou o mesmo entendimento no caso da da Embraer que chegou ao TST por uma decisão apertada mas mesmo assim o TST também manteve demissão em massa só por negociação coletiva eu tive a felicidade de pegar imediatamente esse acórdão aqui de São Paulo quando eu estava fazendo uma edição de um dos meus livros e coloquei esse acórdão e comentei e disse e é por isso que eu lembro não estou dizendo porque estou aqui do importante papel do poder normativo do dissídio coletivo com uma conotação não apenas impondo uma solução mas dizendo negocie foi o que o tribunal fez o tribunal suspendeu as demissões e falou vão negociar agora negocie é vocês que vão negociar porque vocês entendem melhor sobre essa questão eu participei dessa composição e foi negociado e foi resolvido e foi resolvido muito bem um outro caso que eu não posso deixar de mencionar agora em 2012 no processo de dissídio coletivo 23 04 2012 sobre o comum acordo que foi uma alteração trazida no dissídio coletivo pela emenda 45 de 2004 dizendo que o dissídio coletivo terá que ser ajuizado de comum acordo eu sempre fui o maior defensor de negociação coletiva mas quando eu vi aquele negócio lá eu vou dizer para os senhores eu me benzi pela minha experiência e vivência eu vi isso aqui não dá certo isso aqui foi colocado num contexto enviesado era para ser colocado dentro de uma reforma sindical que não aconteceu simplesmente colocaram aquilo aí eu já fiquei imaginando aquela situação o sindicato manda uma pauta de reivindicação para a empresa a empresa não negocia o senhor ciso pede a segunda não negocia a terceira o senhor ciso vai lá se ajoelha e pede pelo amor de deus vamos negociar ele não negocia aí o senhor ciso fala agora eu pela constituição federal tenho o direito do livre acesso ao poder judiciário a juízo um decídio coletivo aí ele chega aqui a doutora viu uma pergunta tem acordo não não tem aí ele já entrega a defesa doutora eu não concordo absolutamente com esse decídio coletivo então não tem decídio coletivo e o processo estará extinto sem julgamento de mérito é o mesmo doutor Marcelo que o senhor me dever não querer me pagar e eu cobrá-lo através de uma ação e o senhor não concordar eu não concordo que o senhor me processo desculpem com todo respeito isso foi para mim a maior incongruência colocada dentro das questões coletivas de trabalho mas o tribunal regional do trabalho da segunda região deu um encaminhamento diferente dizendo o seguinte o principal um dos principais motivos do decídio coletivo normalmente na data base são as questões econômicas aí esse tribunal declara que o reajuste salarial oficial não depende do poder normativo com base naquela lei do plano real que não me lembro o número simplesmente declara direito do trabalhador então a inflação oficial foi de 5% isso aqui está garantido e que vai refletir em todas as cláusulas econômicas bom querem mais vão negociar porque quanto às cláusulas sociais o TST também vamos fazer justiça reformulou a a a a a a a a 277 súmula 277 e falou o seguinte olha as cláusulas das convenções coletivas continuam até que vocês negociem quer mudar negocie então gente o poder normativo da justiça do trabalho pode ser usado para buscar a solução negociada para forçar a negociação mas esse tribunal da segunda região que é o maior tribunal do país conversava agora com os amigos do tribunal de Manaus né a comparação do tamanho né dos dois tribunais é o maior tribunal do país com quantos 90 e 90 e tantos desembargadores na região mais rica e poderosa do país tem até mesmo o dever de criar ser criativo né e de criar soluções de pensar em soluções de aproximar as partes e aí aqui por conta da doutora Vilma e de outros foi criado o núcleo o núcleo que eu achei interessante o nome eu fiquei tá errado aqui não mas tá certo núcleo de conciliação de coletivos eu falei faltou de síndios coletivos aí depois eu vi que o nome é esse mesmo né porque entram também as ações coletivas nós pensamos em todas as ações que participam de um dos polos um número indeterminado de pessoas e por isso as ações coletivas que tramitam por competência originária no primeiro grau podem vir para o núcleo como de fato já vieram para negociação e solução que ótimo parabéns mais uma vez qual é o papel do núcleo de conciliação de coletivos já foi dito aqui eu não vou repetir e os senhores observaram muito bem em resumo aproximar as partes é abrir o diálogo é abrir canal de negociação é ajudar foram mencionados aqui alguns dos membros que atuam nesse órgão são pessoas que eu conheço cada uma delas né que tem experiência acumulada nessa atuação a desembargadora Ivanico foi colega minha no MPT em Campinas e lá nós tínhamos um núcleo de conciliação dentro do Ministério Público que se espalhou por todo o Brasil infelizmente por alguma razão hoje não tem tamanho importância como já teve o doutor Davi que foi advogado de sindicato a doutora Isabel que foi advogada de sindicato foi membro do Ministério Público quem mais a doutora Terezinha doutora Patrícia doutor Ricardo são pessoas que tem experiência não é doutora Hilma sim eu faço aqui ainda um parênteses que em decorrência do grande volume de processos que nós temos nós contamos também com a ajuda de outros desembargadores que possuem um grande valor dentro da magistratura principalmente pela facilidade de conciliação que o doutor Noga a doutora Regina e a doutora Ivete doutora Regina e doutora Ivete vindo do quinto constitucional já atuavam em decídios coletivos e o doutor Noga que é conhecido de todos como um excelente conciliador e a doutora Ivete olha que me perdoe eu esqueci que foi advogada de sindicato e advogada empresarial com uma experiência extraordinária porque eu enfatizo a qualidade desses mediadores porque o resultado obtido que aqui foi mostrado tem a ver com isso uma mediação para ser exitosa depende de quem está ajudando as partes se eu estiver ajudando as partes como mediador e conciliador isso aqui se mistura mediador e conciliador porque a gente vai com o objetivo de encontrar uma solução se esse mediador conciliador tiver boa vontade e quiser ele facilita se ele não estiver muito afim ele emperra eu fazia essas conciliações no MP eu me lembro de uma doutora Hilma que me marcou o tribunal já tinha um decídio coletivo o tribunal doutor José Pedro que era o presidente fez a conciliação e não conseguiu ligou para mim na hora ele é uma pessoa muito despachada falou doutor Raimundo você não quer tentar ajudar esse pessoal numa negociação aí uma mediação no MP tudo bem amanhã às nove horas da manhã aí eu recebi uma greve brava aí eu recebi o pessoal doutora Hilma nós demoramos duas horas para resolver uma pendência entre o presidente da empresa e o presidente do sindicato porque o presidente da empresa não aceitava o presidente do sindicato eu não negocio eu não sinto com esse cidadão duas horas para resolver essa pendência aí depois fomos para negociação coletiva nove e meia da noite nós paramos com a solução porque quando começou eu falei quer a minha mediação então o primeiro compromisso nós só vamos sair daqui com a solução no final o presidente que era um alemão ele chorava que nem criança e abraçava o dirigente sindical então isso me marcou e eu saí feliz bem a conciliação e a mediação serve para para isso para ajudar para afastar as quizangas quanto na época da ditadura militar porque a gente dizia agora há pouco não é doutora Hilma olha o pessoal não tem prática de negociação agora imagina naquela época eu era advogado novo a gente é novo tem uma carteirinha acha que é tudo na vida aí saia com aqueles dirigentes sindicais também novos com dois mil por cento de energia aí chegava e encontrava aqueles patrões também olha não foi uma nem duas vezes que nós tivemos lá em Treveiro um dia o alemão empurrou a mesa por cima da gente os dois dirigentes sindicais foram mais espertos empurraram a mesa e prensaram o alemão na parede era essa a forma era como as coisas aconteciam é claro que doutora Vilma nós não temos ainda uma prática assim sedimentada mas nós estamos avançando e esse núcleo como a gente conversava no intervalo esse núcleo de conciliação do tribunal está ajudando está abrindo eu tenho certeza aquela empresa Cícia que não queria conversa nenhuma aí veio aqui fez um acordo ela vai pensar diferente nos próximos conflitos então a mediação e a conciliação ajuda a aproximar agora tem uma tem uma a comparação da mediação da conciliação com o dissídio coletivo a justiça do trabalho foi criada para em primeiro lugar conciliar não é tanto chamavam-se juntas de conciliação e julgamento e está lá ainda hoje na CLT o juiz tem que evitar todos os esforços e mais um pouco para conciliar e doutora Vilma semana passada eu me permito usei um acórdão seu exatamente sobre esse tema porque numa ação civil pública o juiz não fez audiência não conciliou e simplesmente julgou e eu já arguia a nulidade o tribunal passou por cima sem uma maior aprofundamento aí eu estou recorrendo para o TST quer dizer em qualquer dissídio a justiça do trabalho tem o dever de evitar todos os esforços agora imagine num dissídio numa ação civil pública que trata de interesse coletivo envolvendo uma gama enorme de pessoas e por que doutora Vilma em alguns casos é muito difícil julgar quer dizer julgar não é fácil eu nunca fui julgador até queria ser e aqui para aqueles novos que querem fazer concurso eu só queria ser juiz depois de 10 anos aí comecei a fazer o concurso para juiz o trabalho em seguida por um acidente também me inscrevi no do MP aí um dia em 15 dias saíram os dois resultados para juiz no Paraná e para o MP aí eu tive um grande problema de decidir aí decidi pedir a Deus e o professor Wagner Gílio me ajudou decidi ir para o MPT nunca julguei mas eu sei não é fácil e há decisões que na verdade devem ser evitadas porque elas podem na verdade inflamar podem ao invés de resolver criar mais problemas então é por isso e principalmente no âmbito das relações entre trabalho e capital nós estamos aqui em qualquer lugar nós estamos no âmbito das relações entre o trabalho e o capital é preciso ter muito cuidado então o Estado tem o dever de ajudar nessas soluções negociadas e aí repito o Tribunal de São Paulo está fazendo a sua parte agora se não sair vai ter que julgar é o papel do juiz ele não pode deixar de julgar nós aprendemos no primeiro ano às vezes ele não tem elemento para julgar ele não sabe nem por onde começar e eu vou então contar aqui um caos doutor Davi não está aqui o contador de causas tem até um livro contador de causas mineiros deixo aqui o meu abraço para ele eu vou contar um caos que eu acho que por um acaso eu vi ontem que ilustra bem a importância do papel da mediação da conciliação em confronto com a decisão com o papel do juiz que no final tem que julgar aconteceu segundo consta aí na internet inclusive no blog do bispo Edir Macedo um caso que envolveu a avaliação sobre o poder da fé sobre o poder das orações esse caso teria ocorrido na cidade de como é que é o nome dessa cidade meu Deus do céu do Ceará uma cidadezinha do Ceará Aquiraz cidade de Aquiraz a cidade de Aquiraz cresceu muito nos últimos tempos por conta do seguro desemprego e das bolsas governamentais então aquilo levantou muito a questão econômica e financeira da cidade e a dona Tercília dona de um importante bordel aproveitou a onda e resolveu ampliar o seu negócio e começou a construção a igreja universal do reino de Deus está na notícia não gostou daquela história e empreendeu uma intensa campanha com cultos e orações de manhã à tarde e à noite e dizendo que eu consegui evitar aquela proeza da dona Tercília uma semana antes da inauguração do prédio da casa ampliada cai um raio e provoca com um grande prejuízo aí a igreja intensificou o nosso trabalho então surtiu importante resultado é a fé é a oração a dona Tercília então não titubeou a dona Tercília procura um advogado conta a história para esse advogado que resolve pegar então a sua causa a juízo uma ação de reparação contra a igreja universal o pastor e toda a congregação chegando lá o juiz novo já sentiu o que tinha pela frente estava em confronto o poder da oração e ele teria que decidir então ele tentou até primido por essa necessidade todas as formas de conciliação tentou 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 mas não conseguiu nada então não tendo para onde correr ele desabafou perante as partes dizendo o seguinte eu não sei como vou decidir neste caso não sei mas uma coisa está patente nos autos temos aqui a proprietária de um cabaré que firmemente acredita no poder das orações e por outro lado nós temos uma igreja inteira declarando que as orações não servem para nada então meus amigos eu concluo essa primeira parte aqui dizendo o seguinte para mim conciliar é o slogan é legal mas conciliar não é só legal conciliar em determinados e muitos casos é muito melhor do que julgar porque a decisão pode ser a mais acertada para aquele julgador mas a decisão dependendo da conotação ela pode acarretar consequências imprevisíveis locais regionais e até no âmbito geral muito obrigado doutora Rio muito obrigado a todos doutor Raimundo muito obrigada o senhor sempre nos traz luzes eu porto sempre comigo em todas as audiências de dissídios coletivos o seu livro sobre greve o de capim azul porque eu me recuso a sair da primeira edição e evidentemente que nós estamos aqui propensos a solucionar os problemas e como o senhor disse realmente a negociação e a conciliação é a melhor forma de solucionar esse impasse principalmente porque como mediadores nós não julgamos nós apenas encaminhamos as partes para que possam conversar e são geralmente questões que nem sempre poderiam ser solucionadas através de uma decisão de dissídio coletivo o grande número de ações que nós temos tido em decorrência de greve é participação em lucros e resultados que em decorrência da própria lei como asseveram sempre para os jurisdicionados é vedado ao poder judiciário determinar valor e forma desta participação e esta participação era tem que ser negociada com o sindicato e isto muitas vezes não é entendido pelo empregador de forma que muitas greves foram enfrentadas aqui com a atuação do núcleo que só mediou e através daquela mediação as próprias partes encontraram o caminho a ser seguido e as palavras do senhor foram como sempre muito sábias porque esclarece e mostra que esse sempre foi o caminho da justiça a justiça não é ser legal a justiça é encontrar a melhor forma de satisfazer ambas as partes conforme ontem até eu comentei eu nunca entendi porque que se diz que a justiça é cega e se ela é cega para que que ela ainda tem uma venda nos olhos certo isso quer dizer que somos nós que temos que enxergar com os nossos olhos e as partes é que tem que enxergar eu agradeço muita participação não estava previsto a possibilidade de alguma indagação entre as para o palestrante porém o o doutor Raimundo ele finalizou e a sua explanação com tempo ainda hábil de forma que eu dou direito ao público a uma duas perguntas alguém se habilita se não passaremos então a um intervalo e para a próxima depois eu faço eu então pois é doutor Raimundo esta mediação do tribunal o que como que o senhor considera isto à vista dessa consideração de como pressuposto processual do comum acordo o senhor entende que isto daí poderia suavizar esta preliminar aqui insistentemente é apresentada em defesas ou o senhor considera que a conciliação não supriria aquela a conciliação que deve ser proposta no judiciário não supriria aquelas vias de negociação prevista na CLT na na Constituição Federal ótima reflexão para todos sem dúvida alguma olha doutora Hilma eu pelo menos neste primeiro momento eu não tenho dúvida até por tudo que eu disse aqui pela importância da conciliação pelo papel da conciliação pelo papel da justiça do trabalho pelo papel do dissídio coletivo gente o dissídio coletivo tem um papel muito importante no Brasil onde ele existe que é buscar a solução de conflitos é restabelecer a paz social entre as partes porque isso interessa a sociedade então eu neste momento claro que farei mais reflexões eu afirmo que sim que essa negociação essa passagem pelo pelo núcleo supre a exigência constitucional da negociação prévia e se alguém se submeteu a essa conciliação a essa negociação porque houve uma negociação o mediador como vossa excelência falou conciliador ele na verdade ele não impõe nada ele ajuda ele aproxima as partes ele abre um canal de negociação as partes negociaram então eu acho que não dá para amanhã no dissídio coletivo negar o comum acordo é o que eu penso nesse primeiro momento doutora eu somente o complemento ainda com uma outra pergunta o doutor davi furtado ele tem uma tese que no primeiro momento eu sem uma reflexão mais profunda eu achei que seria inviável mas como que o senhor consideraria na questão do comum acordo uma parte que não esgotou a negociação aliás nunca negociou e em sede de dissídio coletivo na sua defesa apresenta a preliminar de falta de negociação entre as partes e de comum acordo o doutor davi ele entende que quando a parte assim se manifesta nós deveríamos ainda indagar quando foi que negociaram e se não encontraram não for encontrada uma resposta positiva no sentido de que em algum momento se negociou e partindo do princípio de que as partes devem sempre ser imbuídas de boa fé no litígio ele considera esse litigante como litigante de má fé o senhor teria algum posicionamento a esse respeito tenho doutor rilma e mais uma vez não é porque estou aqui vou dizer porque é bom a gente que escreve porque está registrado o meu posicionamento sobre essa questão específica está registrado no meu livro de greve no livro de sítio coletivo em alguns outros escritos por aí ninguém tem o direito de abusar do direito e está previsto nosso ordenamento jurídico artigo 187 se não estou enganado do código civil quem abusa do direito age de má fé e quem não negocia de maneira alguma e depois vem simplesmente perante o tribunal seja quem for seja um empregado seja um empregador dizer que não houve negociação coletiva dizendo dizer que não tem como acordo que não concorda está agindo para mim de má fé e uma má fé bem grande se é que a gente pode dizer porque está usando da própria torpeza quer dizer eu não quis negociar eu que não quis negociar aí eu chego agora perante o poder judiciário e que para mim um desrespeito ao poder judiciário tremendo desculpem com a cara de pau e às vezes é o advogado que passa por isso eu não concordo então esse é um caso que eu venho defendendo que cabe ao poder judiciário ao tribunal a justiça do trabalho suprir essa vontade viciada e não extinguir o processo sem julgamento do mérito esse é o meu posicionamento desde que saiu essa história do comum acordo porque eu já previa que esse tipo de coisa iria acontecer como está acontecendo e o que digamos assim amenizou um pouco mais essa situação eu sei que lógico alguém vem aqui e contraria tudo o que eu disse não tem problema é a posição do tribunal superior do trabalho criando em primeiro lugar ou reformulando não criando o precedente 119 120 desculpe o precedente 120 que dá uma vigência a sentença normativa de até 4 anos 4 anos salvo negociação coletiva e que dá uma vigência aos acordos e convenções coletivas até que haja nova negociação por que que o tribunal superior do trabalho fez a súmula modificou a súmula que também foi um auê no meio jurídico foi exatamente e quem quiser se aprofundar leia o artigo do Maurício Godinho da Cátia Magalhães e não me lembro o terceiro explicando sobre a súmula 277 foi exatamente para contrabalancear essa desigualdade criada pela aplicação rigorosa do chamado comum acordo que na verdade quer dizer a prática mostrou gente o comum acordo da maneira como vinha e ainda vem sendo aplicado por alguns ele só prestigia e privilegia a classe patronal eu sei que está cheio de advogado patronal aqui mas eu digo depois de 35 anos de vida jurídica eu me dou o direito de falar o que eu penso claro que também permito que discordem à vontade afinal nós vivemos numa democracia e lutamos muito por isso é o que eu penso doutora eu agradeço imensamente a sua participação que é como sempre é grandiosa e dou por encerrado esta esta parte dos nossos trabalhos muito obrigada doutor Raimundo eu te agradeço muito obrigado Obrigado.